Evitar, resistir, ao feitiço da suave adição Como se fosse fácil dominar meu sentir E saber que te perdi E saber que nem a ciência consegue Tudo ficou escuro E só posso dizer Mais, dá um pouco mais Quero me intoxicar de ti Arranca coração Hoje, bem antes do final Quero me intoxicar de ti Arranca coração E pensar que uma vez me dissesse terminemos tudo Minha vida é um desastre E não te quero aqui Mas ao fim, te segui Por um labirinto de espelhos sujos E apareci num bairro Que não posso sair Mais, me dá um pouco mais Quero me intoxicar de ti Arranca coração Arranca coração Hoje, bem antes do final Hoje, bem antes do final Quero me intoxicar de ti Arranca coração Arranca coração E da tua droga Arranca coração Arranca coração E da tua droga Que não pode sair E da tua droga E da tua droga E da tua droga